Para invocar o boss da Corruption ou da Crimson, é necessário dirigir-se até a Corruption Crimson do seu mundo e descer por uma das entradas. Dentro das cavernas existem esferas, caso seu mundo seja Corruption, e corações, caso seja Crimson. Precisamos quebrar 3 delas para invocar o respectivo boss de cada área. Caso você não tenha uma picareta que quebre blocos desse bioma, use bombas para alcançar as esferas. E para quebrar as esferas, basta usar um martelo. Se o bioma do seu mundo for Corruption, será invocado o Eater of Worlds. E se for Crimson, será invocado o Brain of Cthulhu logo após quebrar a terceira esfera.